Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quantos adoradores temos aqui nesta noite? Quero dar o melhor de mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender A te adorar Senhor em Espírito Em verdade Aleluia Levante a sua mão comigo Levante Quando você levanta a mão assim Você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé Ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Aleluia O adorador por excelência O adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus De volta com o programa Cada Dia Você conferindo o especial Na nossa sexta musical Nani Azevedo Nani Azevedo é meu convidado Aqui em nossa sala Nani Com Todos esses DVDs O Sou Curado Já tem CD Está chegando aí o DVD Para você Mas os testemunhos Eu fico tentando imaginar Quantas pessoas não chegam Ou não enviam para você E-mails Contando Algo que o Senhor Tem feito através do seu ministério É algo assim Excelente Mas até assustador Sabe que Inúmeros Quando eu estou ministrando Eu tento Falar para o povo Que eu não estou ali Cantando música Para ninguém ouvir Eu estou ali Sendo um profeta De Deus Profetizando com a música Que praticamente Todas as minhas músicas Tem palavra de Deus Exatamente Tem Bíblia É uma característica Dessas noções Tem uma Uma essência bíblica Né Então a pessoa Acaba absorvendo isso Eu estive agora Num evento Sábado Passado Com 3 mil mulheres Nossa 3 mil mulheres É ministrar hein E aí quando eu comecei a ministrar Aí vem aquele Aquela Nuvem de repórter E vem Eu peguei Segurei o violão assim Falei vai lá Tira a última foto Tirou Isso amado Muito obrigado Amo vocês Vocês vim gostarem de mim Tá tal tal Vai para o seguinte Senta para vocês serem ministrados Porque você aqui na frente Vai atrapalhar Quem está sendo ministrado E você não vai receber nada Nossa Pronto Eles vão Me amam Me amam demais Pronto Caçadinho amoroso Vai lá Direitinho E durante a ministração Do louvor profético Eu tenho certeza absoluta Que há cura no meio do povo A libertação Há encontro Há transformação Meu Deus do céu No final Uma irmã me chamou E disse assim Eu sou filha da pastora tal Lá da cidade de Cascavel No Paraná Cascavel É Ela falou assim Eu entrei Em coma Para fazer uma cirurgia A minha imunidade Baixou a zero Eu fiquei com leucemia Essa leucemia gravou De tal forma Eu entrei em quimioterapia Me mostrou os furos Nos braços Os furos nas costas Entrou em Em Infecção generalizada Para você ter uma base O médico O médico um dia A mãe falou assim Eu estou indo ver minha filha Falou para a igreja Você fica cantando Deus é fiel Foi lá O médico entregou O atestado de óbito Para a mãe Meu Deus Não teve jeito Ela morreu Está aqui o atestado de óbito Não vou nem fazer autópsico Eu sei de que ela faleceu Então já fiz Pegou na mão da mãe Dez horas da noite Deus devolveu a vida Para essa mulher Ninguém acredita A mãe tem o atestado de óbito Da filha E a filha está viva Jesus O poder do louvor profético Jesus Gente Isso é real É sério Você está ministrando É coisa séria Isso é um Isso é um Em Goiânia Uma irmã Com É Depressão pós-parto Ela não era crente ainda Ganhou um CD desse Ganhou um CD desse E ela várias vezes Tentou matar a criança Tentou se matar Ela veio para a igreja E continuou com crise Ela falou que Deitava no chão da cozinha E condizia a vontade De se matar A faca do lado dela Mas ela botava O microciste aí do lado E ouvia Porque Eu Senhor Teu Deus Te tomo Pela tua mão Direita Eu sou E te digo Não temas Não temas Não temas Não temas Que eu Te ajudo Deus Deus curou essa mulher Hoje ela é líder De oração Da igreja Assembleia de Deus Da cidade de Goiás No nome daquela cidade Meu Deus do céu Itaberaba aparece E é uma coisa assim Lá de Goiás Coisa É Que só Deus pode fazer Gente Louvado seja o nome do Senhor Né? Isso não é obra do homem Não é obra do homem Somos canais É lógico E cada vez que você se coloca como canal É onde as vezes as pessoas ficam atrás de pessoas com nomes É E esquecem que quem faz É Deus É o Senhor O homem sem o Espírito Santo Ele não pode fazer Não há como fazer Será apenas uma apresentação Não tenho nada pra oferecer a ninguém Eu sempre falo isso na minha oração Não tenho nada pra oferecer a ninguém Sem a presença de Deus Eu sou uma lata vazia Não tem nada em mim Só a presença de Deus Gente, isso é muito maravilhoso E dá uma canção, né? A gente ouve no DVD Ou você toca mais uma aí? Vamos tocar Ah, tem uma desse CD novo? Do Sou Curado? Esse aqui Vamos lá Tem restaurado assim Muitas vidas também Tente outra vez Tente outra vez Ainda não é hora de parar Tente outra vez O Deus que tudo vê Vai te ajudar Então não fique triste assim Lavando as redes Lavando as redes, meu irmão Volte pro barco Que você deixou na praia E comece a remar Jesus é o seu parol Você pode confiar Então Tente outra vez Tente outra vez Ainda não é hora de parar Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez O Deus que tudo vê Vai te ajudar Então não fique triste assim Lavando as redes, meu irmão Volte pro barco Volte pro barco Que você deixou na praia E comece a remar Jesus é o seu parol Jesus é o seu parol Você pode confiar Então Tente outra vez Tente outra vez Mas parece que o milagre Não vai acontecer Você olha ao seu redor E vê Tudo se perder Continue a semear Pois o Jeovagire Ele vai Tudo prover Então Então Não fique triste assim Lavando as redes Meu irmão Volte pro barco Que você Deixou na praia E comece a remar Jesus é o seu parol Você pode confiar Então Tente outra vez Meu Deus Anima a igreja essa canção Anima o coração Profético, né? Tremendo Aí o cara falou assim Como você vem com uma música dessa? Onde tem Bíblia? Eu não sei Jesus estava caminhando na praia Encontrou Pedro o quê? Lavando as redes Nossa Triste Cabisbaixo Não pescaram nada aquela noite Jesus falou assim pra eles Volta pro mar Pega o barco Volta pro mar Ou seja Pedro Tente outra vez Então Pede reclamar Pede ficar Lavando rede Cutucando Fofocando Murmurando Pega o teu barco Meu irmão Meu irmãozinha Volta pro mar Jesus Cristo Ó O teu papel é Limpar o barco Colocar na água Remar Quem te guia É Jesus Cristo Ô glória a Deus Nani Quando você vai ministrar Você deixa as canções muito livres O senhor na hora ministra Ou você procura fazer um roteiro de canções Não Tudo na hora É sempre na hora Você vai ficar doido comigo Não Irmão Fica ligado aí Não tem aquela canção Que você fica assim Não É tudo na hora Mas essa aqui sempre É lógico Eu trabalho Quando as igrejas me levam É porque também tem que Levar as músicas Do cedês Que eles ouvem no rádio Ou ouvem em casa Isso Então eu trabalho dentro do meu Do meu Do meu repertório É lógico Isso Mas eu nunca sei qual eu começo Primeiro eu assisto o culto Por isso que eu chego cedo na igreja Para eu ver o andar da carruagem Olha isso aí que ele está falando É precioso Viu Pessoal aí que ministra louvores Essa questão do ministro de louvor chegar Às vezes atrasado E antes que o culto termine ele sai Porque vai cantar em outro lugar É Mas não pode E aí é meio complicado Tem que ser o primeiro a chegar Tem que sentir o que Deus tem ali Com aquela igreja naquele momento O culto começa não quando você chega O cantor chega O culto começou já às sete da noite É verdade Com o coral cantando Às vezes Um coral cantando Às vezes Muda toda a minha A minha visão profética da noite Às vezes Uma Elayne Castro cantando Já muda tudo Um beijo aí para a Elayne Castro É mesmo Elayne Um beijão para você e para a família Você esteve na igreja dela Abençoando a nossa cidade Tivemos lá na terça-feira Foi mesmo Bom, vamos de mais música Eu vou pedir Mais uma canção de um DVD E nos Inesquecíveis agora Pode ser Vamos com esse Qual daqui? Pode pegar aí o Ovelha Perdida Ou então Aquele que eu canto com a Raquel Melo Que é o Alma Batida É Alma Batida, né? Então a Alma Batida com a Raquel Melo Quando voltar o Nani vai me contar As gafes dele Será que o Nani já fez vergonha em algum lugar, gente? Acho que não, hein? Será que ele já caiu? Será que já aconteceu alguma coisa? Daqui a pouquinho, hein? Depois dessa canção A Alma Batida Com participação de Raquel Melo Porque te abaste o meu alma Espera no Senhor Esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim Se tu, minha alma A Deus suplica E não recebe-se Confiando firme em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Porque te abaste o meu alma Com minhas amas Não te incomodas Perdendo a calma Mantenhas medo Em desesperas Porque tem certeza Jesus virá Jesus virá Ele intercede Por ti, o alma Espera nele Com fé e calma Jesus virá Jesus de todos Deus mal e salva Que te abençoa Que te abençoa Nos abençoa Deus cante pra você mesmo Porque te abaste Por que eu não me amava E te abençoa Perdendo a calma Não te abençoa Não te abençoa Em Deus espera Porque tem certeza Jesus virá Jesus virá Aleluia Aleluia Espera no Senhor Jesus Aleluia 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 Espera no Senhor Aleluia 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 Ó minha lança E te compones Perdendo a calma Não tenhas medo Quem Deus espera Porque vencer Jesus virá Glória a Deus Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Nani Azevedo é meu convidado em nossa sala Nessa sexta musical e vai contar pra gente Algo que talvez você Não saiba ainda Nani Você por acaso é muito Miqueiro Nani? Tem garfe? Ou isso é coisa só pra nós mulheres? Por favor Nani Eu acho que tem poucas garfas assim Já tropecei é lógico Nunca caí Mas já tô tocando aqui Daqui a pouco a corda quebra Eu levo aquele susto né Às vezes um som que dá um ruído muito grande De você estar desapercebido Você não pode fazer aquele escândalo né Aquela coisa né Quando o cara vai assim Não pode soltar muito Aí Mas sabe que na gravação do Sou Curado Vai ter uma música lá no DVD Que você vai ver que eu tô sem óculos Por quê? Eu tirei o óculos pra me secar e tal Entreguei na mão do Rodrigo Que eu acessou lá da gravadora Entreguei E eu tô aqui cantando Mas tô vendo que minha vista tá embaraçada Eu olho Meu Deus O que tá acontecendo? Não sei se você não foi no Tente outra vez Ou foi numa dessas músicas lentas aí Do Bom Dia do Espírito Santo Eu tô assim tentando ver a letra E a letra tava na parede assim Tava embaraçando Meu Deus O que tá acontecendo? Eu costumo fazer assim Quando tô com óculos Eu fazia assim Não tinha nada E isso saiu na gravação? Foi É o primeiro que eu quero colocar aqui no programa E aí eu fui até o final sem óculos Depois que terminou eu falei Cadê meu óculos Rodrigo? Cara, tu deixou comigo Aí eu falei Mas aí foi só uma música Só uma música, é Deu pra salvar ainda a situação É um gafe assim que eu Acho que foi um gafe dessa forma Gente, e nós que usamos óculos É assim mesmo Se a gente tiver sem óculos A gente de vez em quando arruma Eu fico aqui o tempo todo assim Olha, vamos conhecer um pouquinho Do perfil de Nani Azevedo Vamos saber Perfil? Tô chocando de perfil aqui Peraí Tá conhecendo agora o perfil Alguns anos depois de entrar ao gospel Ó, entrou em 2006 Seis, é Então já tem três anos aí Quase É, quase quatro Daqui a pouco E aí você sabe que o perfil dele já mudou Já mudou O perfil físico Mudou Os pastores só dão pizza pra gente Hoje espero que Hoje não Ontem não Ontem ainda eu comi Ontem Ontem Hoje não Que dia foi que eu te vi Eu te vi Terça-feira Foi terça, dia 29 Terça-feira Terça-feira Com a comida da Mara Foi um peixe Foi bom Peixe maravilhoso Puxa, peixe a noite Mas no geral é pizza Que o cara dá Que acabou Fecha tudo Fecha Fecha os restaurantes O pastor fala assim Ai irmão, só tem pizza Vamos pizza Eu falo Vamos, irmão E aí Olha, preocupa Tô virando a pizza aqui Tô virando a pizza Já veio na cor do tomate Pra eu conseguir repor aqui Meu sorriso Você vai cantar mais um Eu falei, gente O Nani quando vem Jesus Vamos fazer a música Ah, essa aqui é linda Você de novo ou do Silêncio? Do novo De novo? Não do novo Sou curado Sou curado Essa música é bonita pra caramba Vamos lá Essa aqui, ó É, motivos pra sorrir Chama essa música Motivos pra sorrir Motivos pra sorrir Vamos ouvir Música linda mesmo Assim, ó Deus Deus Me deu motivos pra sorrir Deus Me deu motivos pra sorrir Eu estava na fila de Deus Mas a fila de Deus sempre anda Chegou a minha vez Tenho motivos pra sorrir Deus Me deu motivos pra sorrir Deus Me deu motivos pra sorrir Deus Eu estava na fila de Deus Mas a fila de Deus sempre anda Chegou a minha vez Tenho motivos pra sorrir Canta comigo, Fabíola Deus Me deu motivos pra sorrir Eu